Música Estrutura, altura de grandes eventos, mudou de local, da cidade baixa veio para aqui, para a boca do rio, como é que você vê esse momento? Todos nós da equipe do prefeito da Semineto estamos muito felizes com mais essa realização. Não só a cidade ganha um grande evento, como também um novo local para eventos dessa magnitude. Ampliou a festa e sem dúvida nenhuma, com todo esse aparato de grandes artistas e com toda essa gente maravilhosa que vem aqui curtir o Réveillon, vamos fazer desse festival um grande evento e entrar em 2018 com o pé direito. E essa estrutura montada pela prefeitura, também o centro de convenções que vem aí, contrasta com a obra que tem do outro lado da avenida, o centro de convenções que está caindo? De fato é um contraste, mas para a prefeitura 2018 também será um ano de muitas realizações. O novo centro de convenções, o hospital do subúrbio, a piscina olímpica, o BRT e tantas outras realizações. Então tudo isso faz resgatar a autoestina do soltero politano e mostra que o prefeito da Semineto veio de fato transformar a cidade de Salvador. Aliás, 2018 é um ano de grandes transformações, é um ano que a sociedade brasileira vai precisar dar uma resposta, vai precisar dizer que Brasil queremos. E acredito e quero fazer parte dessa transformação também e conto com o apoio e ajuda de todos.